Do Senhor me vem a inspiração É louvor do alto do coração Que me faz viver em adoração Em todo o tempo Da palavra vem a revelação Que me faz viver em comunhão Em minha alma uma nova canção Em todo o tempo Tu és meu Deus Meu louvor virá de Ti Meu louvor virá de Ti Na congregação Do Senhor me vem a inspiração É louvor do alto do coração Que me faz viver em adoração Em todo o tempo Meu Deus, Te amo Cada dia entoarei Um cântico novo Tu és meu Rei, Jesus Com gratidão Eu canto Meu louvor virá de Ti Meu louvor virá de Ti Meu louvor virá de Ti Na congregação Olho para a cruz Para a cruz eu vou Se eu sofrer participar Se eu sofrer participar Sua obra vou cantar Meu salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O Seu amor Inmerecida Inmerecida A vida De graça Recebi Por Sua cruz Na morte Me livrou Trouxe minha vida Eu estava Condenado Mas agora Pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O Seu amor Impressionante É o Seu amor Me Me edimiu E me mostrou Me edimiu Impressionante É o Seu amor É o Seu amor Me redimiu e me mostrou Quanto és fiel Pela cruz me chamou Gentilmente atraiu-me eu Em palavras me aproximo Quebrantado por seu amor Deus nos guarde para o seu poder Protege-me dos abençoados Rescutando os seus cuidados Deus nos guarde pelo seu poder Pelo seu poder E no seu amor estaremos Todos por Jesus Pelo seu poder E no seu amor Aqui Deus nos guarde em sul Deus nos guarde para o seu louvor Consolados e contentes A chegada no centro aos crentes Deus nos guarde para o seu louvor Pelo seu poder E no seu amor E no seu amor Estaremos todos com Jesus Pelo seu poder E no seu amor Oh, que Deus nos guarde em sul 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 Ele é exaltado, o Rei é exaltado Nos céus eu louvarei Ele é exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céus glorificam seu santo nome Ele é exaltado, o Rei é exaltado Nos céus Ele é exaltado, o Rei é exaltado Nos céus eu louvarei Ele é exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céus glorificam seu santo nome Ele é exaltado, o Rei é exaltado Nos céus Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céus glorificam seu santo nome Ele é exaltado, o Rei é exaltado do céu Ele é exaltado o Rei é exaltado dos céus Ele é exaltado o Rei é exaltado dos céus Quando nós falamos sobre um relacionamento com Deus quando nós falamos de uma caminhada com Cristo quando nós olhamos para a nossa história a gente chega à conclusão de que nem tudo está como deveria quem sabe você e eu temos conhecido e experimentado a verdade do Evangelho por tanto tempo ah, mas a nossa vida continuam havendo deslizes falhas, pecados e nós queremos nesse tempo de culto levar isso diante do Senhor um tempo de oração de confissão de pecados Pai de amor Tu conheces a nossa vida melhor do que nós mesmos Tu sabes ó Deus que olhando pra nós nós não conseguimos ver muita coisa boa, Pai nós falhamos o pecado tem tomado conta da nossa vida tem nos amarrado, Senhor tem nos escravizado ó Deus, temos pecado contra Ti, Senhor temos pecado contra pessoas ao nosso redor nós pecamos na forma que nós falamos naquilo que nós pensamos ó Pai, Tu conheces Tu conheces, ó Deus o que tem que ser mudado no nosso coração por isso, ó Deus nesse tempo de oração vem revelando a nós o que tem nos afastado de Ti mostra, Senhor o que tem nos afastado da Tua vontade perdão, ó Deus porque nós conhecemos a Tua palavra e a nossa vida passa longe de uma coerência ó Deus nós queremos nesse dia assim como aquele republicano que bate no peito e diz tem misericórdia em mim, Senhor porque eu sou pecador e nós queremos dizer, Senhor nós somos pecadores e nós clamamos nos perdoa, Pai porque em nós não há mérito mas nós trazemos isso diante de Ti e clamamos, Pai perdoa-nos perdoa-nos amém a palavra também nos diz em 1 João que se nós confessarmos os nossos pecados Deus Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça então se você confessou o seu pecado se você colocou diante de Deus aquilo que tem te escravizado e você diz eu não quero mais eu quero deixar isso para trás no nome de Jesus Cristo eu te digo você está perdoado nesse dia desse pecado e Deus nos liberta para viver uma nova vida inclusive como Jesus diz para a mulher adulta vai não peques mais que nós possamos fugir dos nossos pecados e viver um relacionamento conforme o que Deus espera de nós que Deus nos ajude amém se sofrimento te causei Senhor se ao meu exemplo o fraco tropeçou se em teus caminhos eu não quis andar perdão Senhor se vão e fútil foi o meu falar se ao meu irmão não demonstrei amor se ao sofredor não estendia a mão perdão Senhor se indiferente foi o meu viver tranquilo e calmo sem lutar por ti devendo estar bem firme no labor perdão Senhor escuta Deus a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil transforma minha vida entregue a ti amém Senhor Senhor e vem de incertezas o meu nosso tempo de culto nessa série de pregações que nós começamos já algumas semanas a série chamada Detox, de alma limpa no mundo contaminado. Quando nós falamos sobre Detox, esse Detox é uma abreviação da palavra desintoxicação. Então a ideia é que nós tiremos algumas coisas que nos prejudicam e que no lugar dessas nós coloquemos coisas que nos fazem bem. Retirar algumas coisas, colocarmos outras. Isso tem a ver com alimentação, normalmente esse termo é usado para dietas, mas nós queremos nos apropriar desse tema para falar sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência, sobre a nossa caminhada com Deus, nosso relacionamento, porque existem coisas que nós deveríamos descartar, ao passo que há outras que nós deveríamos acrescentar. Então hoje nós queremos falar sobre um tema, e esse nosso tema é influências tóxicas, toxinas culturais. Olhar um pouco para a nossa cultura e perceber. Percebemos aquilo que nos faz mal, aquilo que nos prejudica. Então a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que nós estamos inseridos numa cultura. Mesmo que nós tenhamos valores cristãos, mesmo que a nossa vida se baseie em uma perspectiva cristã, a gente está inserido no mundo. Nós não estamos vivendo hoje numa bolha, numa bolha chamada para a nossa comunidade do Redentor, mas a comunidade do Redentor está inserida, inserida, inserida na cidade, inserida num meio muito maior que nós temos ao nosso redor. Então por mais que nós possamos querer que a nossa vida se limite ao que temos aqui dentro, bom, a gente sabe muito bem que o mundo, em geral, é diferente do que nós temos na igreja. Nessa cultura nós estamos inseridos. E quando nós falamos em cultura, afinal, então o que é cultura? A cultura, ela é um conjunto que ela inclui conhecimentos, cultura inclui crenças, moral, lei, costumes e hábitos. São um conjunto que nos distingue e nos caracteriza como pessoas e como sociedade. Então cultura são essas características que nos diferenciam, que nos fazem ser diferentes de outros lugares. Nós temos uma cultura. Inclusive esse homem chamado Bauman, Bauman vai dizer que a partir dos anos 90, nós vivemos numa modernidade líquida. Líquido é algo que muda de forma o tempo todo, mas conserva algumas características. todos estamos ligados a valores que não mudam, mas outras questões sempre estão mudando. Então Bauman vai dizer, nós vemos essa sociedade, que ela é líquida, que ela é instável, que ela muda, que ela sofre mutações volta e meia. E nós estamos inseridos nisso e nós temos que entender o que está acontecendo ao nosso redor. Inclusive o próprio Bauman vai contar uma história de que um jovem chegou para ele e disse, criei uma conta no Facebook e de um dia para o outro eu já tenho 500 amigos. E o Bauman vai dizer, bom, eu com 80 e tantos, eu acho que eu não tenho 500 amigos. E o Bauman vai dizer, a noção de amizade para mim e para ele é diferente. Então se nós não entendemos o que tem acontecido ao nosso redor, se a gente ignora de que existem mudanças culturais, de que existem outras formas de pensar, a gente acaba se desconectando. Então nós vemos numa sociedade, numa cultura, numa cidade, num mundo que muda rapidamente, valores parecem que têm mudado e o desafio. O desafio é nós sermos igreja nesse tempo tão líquido. Por isso eu quero compartilhar com você um texto que se encontra lá no livro de Atos. Atos capítulo 17 pode nos ajudar a compreender um pouquinho sobre como lidar, como lidar com essa nossa realidade. E o texto de Atos vai nos dizer, Atos 17, capítulo, versículo 16, que enquanto esperavam por eles em Atenas, Paulo ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade, ela estava cheia, cheia de ídolos. Por isso ele discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Então Paulo vai conhecendo aquela cultura. Continua, 22, Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse, Atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, porque andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e eu encontrei até um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio e Paulo vai continuar falando agora de quem é Jesus Cristo. Um pouquinho mais no final, versículo 32, Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito, ah, nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles e alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago e também uma mulher chamada Dâmaris e outros também com eles. Se você puder dar uma lidinha no texto todo em Atos, uma história muito especial, Atos 17, então, um texto incrível. E eu quero trazer para nós, nesse tempo de reflexão, três situações importantes quando nós falamos sobre toxinas culturais. Primeira delas é que nós precisamos entender a nossa realidade. Nós precisamos compreender o que acontece ao nosso redor. E um dos maiores erros que nós cometemos é a gente não entender a cidade. nós não entendemos o que está passando na cabeça das pessoas. Nós acabamos, muitas vezes, como comunidade, nos desconectando do mundo que é maior. E nós nos fechamos num pequeno gueto para alguns cultural, para alguns bastante histórico e que não se conecta mais com a realidade. O risco é que nós, cristãos, vivamos num mundo paralelo e aí não conecta mais. Então, o primeiro desafio é nós entendermos a nossa realidade. E quando nós não entendemos a realidade que nós estamos, vou dar o exemplo de alguns riscos. Primeiro deles, nós somos uma igreja luterana, uma igreja marcada muito por uma questão étnica, 500 anos de história. E sabe qual o risco? de nós, em 2020, queremos ser a igreja de 1517. Nós não podemos ser luteranos medievais porque os nossos tempos mudaram. Não dá para pegar o modelo de Lutero e botar a goela abaixo hoje. Não dá. Tem que ter uma adaptação cultural. Outro risco, nós vemos um tempo com muitas igrejas de mídia. Estão nas mídias sociais, geram um baita movimento, muito bonito. E a gente se encanta. E sabe qual o risco? A gente pegar aquele modelo que a gente achou na internet de uma igreja super descolada e a gente traz e coloca a goela abaixo e diz, agora essa vai ser a nossa igreja. Desse jeito. Sem entender que a cultura de Curitiba é outra. Então, você vê que perigoso que é quando a gente não conhece a realidade que nós estamos. A gente acaba enfiando os pés pelas mãos. Por isso, Paulo, 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 quando está agora em Atenas, ele vai conhecer a cidade. Ele caminha pelas ruas. Ele conversa com as pessoas. Ele vai entender os dilemas. Porque Atenas é um lugar incrível. Intelectualmente falando, tem professores, tem mestres, tem sábios. Tem pessoas muito estudadas naquele lugar. ao mesmo tempo, Atenas é marcada por uma idolatria. Onde existia um panteão com vários deuses. Deuses como Zeus, como Atenas, como Diana. Deuses para a guerra, deuses para a fertilidade. Deuses para tudo aquilo que você precisa, você encontra no panteão. E Paulo, antes de falar de Cristo, ele vai entender o que aquelas pessoas vivem. conhecer a realidade. Paulo anda pela cidade. Paulo anda pela cidade e vai começar a entender o que está acontecendo. Entender a cultura. E eu te pergunto, você conhece o que é a cultura de Curitiba? Você conhece o que é a realidade dessa cidade? Vou dizer, eu não posso dar essa resposta, porque em seis meses eu não sei o que ela é. Dizem que qualquer pessoa que em menos de três anos queira dar essas respostas é inconsequente. Mas nós precisamos conhecer a realidade. Conhecer essa cultura. Mas tem alguns aspectos de Curitiba que eu imagino que sejam bem próximos com o padrão cultural da nossa época. Por exemplo, nós vemos uma cultura do descartável. Onde, por exemplo, relacionamentos eles não são mais pactos. Relacionamentos eles são conveniências. relacionamento até a hora que eu quero. Depois descarta. Nós vemos uma cultura do prazer. Onde o que vale é que eu seja feliz. O que vale é que eu enche o meu coração. O que vale é que eu me sinta bem. Nós vemos uma cultura da sexualidade e uma sexualidade que não é mais num relacionamento, mas ele virou raso. não tem mais a ver com intimidade, tem a ver com curtição. Nós vemos uma cultura do consumismo onde você vale aquilo que você tem, onde você vale aquilo que você compra. Eu ainda não sei se são marcas de Curitiba, mas elas são marcas da pós-modernidade. Talvez seja bem parecido com o que nós temos ao nosso redor, aspectos culturais. nós teremos muito mais marcas para ressaltar, mas eu quero dizer que nós como igreja, como Redentor, nós precisamos conhecer o que está ao nosso redor. Não dá para ignorar de que existe uma cultura descartável, não dá para ignorar que existe uma banalização da sexualidade, não dá. Talvez aquilo que você aprende numa comunidade é diferente do que você vê fora dela. A gente tem que entender o que está acontecendo. o que passa na cabeça das pessoas. Eu também não quero aqui dizer que não existam aspectos bons na cultura. Existem coisas incríveis, existe arte, existe beleza, existem avanços tecnológicos. Então a cultura em si não é o problema. A cultura em toda ela não é um problema e nós não podemos demonizar ela, mas nós temos que fazer um filtro. Tem coisas que nós precisamos valorizar e tem coisas que nós precisamos descartar. porque elas não são coerentes com o Evangelho. Por isso nós precisamos dialogar com a cultura. Dialogar e entender o que é tóxico. Porque falar que é tóxico por ser não faz sentido. Precisamos compreender. E Paulo quando vai passando nessa cidade ele vai entendendo. Mas entender a cultura não quer dizer nós nos moldarmos a cultura. quem vai dar as regras não é o Espírito da época mas é o Espírito Santo de Deus. Ele dá as regras. A gente vai entender a cultura para conectar mas ela não vai dar a última palavra. Por isso eu me pergunto e para nós pensarmos hoje as pessoas não se prostram mais diante de Zeus ou de Ana mas diante do dinheiro do consumismo do alcoolismo do trabalho e do sexo. A pergunta é isso se deixa indignado ou conformado? Quem sabe são esses os nossos deuses? Paulo quando vê os deuses da sua época ele fica indignado e quando você vê esses deuses isso gera em nós indignação ou a gente fica conformado? Pergunta que fica. Segundo detalhe quando nós falamos sobre toxinas culturais relacionadas com atos 17 nós também não podemos abrir mão abrir mão dos valores que são eternos. Paulo então ele vai conectar com a cultura mas também vai dar algumas respostas. tem até uma situação interessante acontece muito com jovens com adolescentes por exemplo todo adolescente chega uma fase da sua vida que ele vai querer ir muito para as festas festinha com os amigos festinha de final do ano e aconteceu que um certo jovem disse mãe eu queria ir muito na festa com os meus amigos e a mãe diz não e o filho diz para sua mãe mãe mas todo mundo vai e aí vem a resposta clássica que toda mãe todo pai já devem ter usado mas você não é todo mundo todo mundo vai mas você não é todo mundo nós não somos todo mundo nós não precisamos nos amoldar a tudo que está ao nosso redor Paulo ele poderia ter feito essa análise cultural entendido a questão da idolatria e ele ia tirar dez ia dizer bom ele entendeu entendeu a cultura entendeu a realidade mas nada muda e esse de novo é um dos riscos que nós corremos muitas vezes como comunidade nós fazemos uma boa leitura cultural nós entendemos a realidade das pessoas mas a gente não dá respostas e tem pessoas que elas não sabem se elas estão entrando dentro da igreja ou numa palestra motivacional onde você busca respostas dentro de você igrejas fazem isso e o meu clamor é que nós não façamos isso que nós façamos o diálogo com a cultura para entendermos o que está acontecendo mas não que a cultura vá dar as cartas e Paulo agora com todo o respeito com toda a educação ele vai começar a conversar com aquelas lideranças falando sobre quem Jesus Cristo é falando sobre o reino falando sobre ressurreição ele é educado ele é respeitoso ele dialoga muito bem e quem sabe é isso que nós precisamos também retomar nos nossos tempos de que nós pensarmos diferente não nos faz sermos inimigos não faz nós podemos pensar de maneiras totalmente opostas e ainda assim e ainda assim continuarmos nos relacionando Paulo discorda e começa a colocar o que ele acha e ele começa a conectar e começa a falar da realidade de Cristo mesmo que a cultura deles é diferente e eu tenho me perguntado quantas vezes nós nos acovardamos em falar aquilo que é importante para nós e de acordo com a palavra aí tem pessoas que elas vão dizer ah mas o mundo mudou falar dessas coisas pega mal ah mas eu não quero ser ultrapassado falar sobre esses valores bíblicos ah isso é coisa e quem é careta diriam antigamente ah mas se faz bem mal não deve fazer também né me faz tão bem não deve fazer mal e nós vamos deixando de dar respostas próprio Paulo vai dizer não se amoldem aos padrões do mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês sejam capaz de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus Paulo diz não se amoldem não entrem nessa forma da cultura não façam o que todas as pessoas fazem não abram valores não abram mão de valores eternos não abram mão não se deixem amoldar tem pessoas que vão dizer nós vivemos um tempo da liberdade e a liberdade parece que tirou as balizas e a gente faz o que bem entende Paulo dá respostas ele diz é Cristo a resposta é Cristo não são os deuses do panteão o Deus desconhecido eu vos anuncio Cristo ah mas a gente se acovarda a gente acaba se moldando para ser mais bem que isto pelas pessoas e nós abrimos mão da verdade do evangelho terceiro e último detalhe falando sobre essas toxinas culturais dos nossos tempos agora vem um desafio e o nosso desafio é viver a cultura a cultura do reino não a cultura da última tendência não a última tendência Paulo termina a explanação dele falando sobre Cristo sobre ressurreição e como é de se esperar algumas pessoas ficam extremamente incomodadas fecham os ouvidos e dizem essa conversa eu não quero ressurreição não esse assunto me incomoda e tem pessoas que abandonam mas existem outras pessoas que elas se empolgam e continuam caminhando continuam caminhando agora na fé cristã Paulo ele se utiliza da cultura mas ele se utiliza da cultura para conectar com as pessoas não para a cultura mudar o evangelho ele vai falar de Cristo mas na cultura das pessoas porque quando nós falamos sobre Jesus Cristo sempre fica diante de nós uma decisão ou nós cremos ou nós não cremos não existe um meio termo ele nos coloca diante de uma decisão e na decisão alguns abandonam e outros permanecem quando você fala de Cristo para alguém alguns se empolgam e outros dizem bom, não quero mais não dá para ficar em cima do muro quando nós falamos sobre cultura do reino até existe uma frase atribuída a C.S. Lewis que diz se você quer bem estar não procure o evangelho procure uma garrafa de vinho se você quer bem estar não procure o evangelho procure uma garrafa de vinho o evangelho não tem a ver com bem estar não tem a ver com Deus que faz tudo aquilo que nós queremos o evangelho ressalta uma necessidade de mudança de vida de uma necessidade de mudança de forma de pensar de forma de agir o evangelho ressalta uma mudança uma mudança para a nossa vida e o evangelho que muda inclusive uma cultura que é tóxica há possibilidade de mudança por isso nós não queremos jogar a cultura fora nós não queremos jogar a beleza fora mas nós queremos usopor aquilo que ofende o evangelho porque aí não dá quando nós lemos em Marcos capítulo 6 Jesus sai do barco e ele vê uma grande multidão e Jesus teve compaixão deles porque pareciam uma ovelha sem pastor Paulo sente compaixão porque aquelas pessoas estão perdidas procurando prazeres que não resolvem indignação e compaixão está errado mas amar aquelas pessoas Mateus 5 vai dizer vocês são o sal da terra e são a luz do mundo João 17 diz eu não rogo que os tires do mundo mas que os protejas do maligno Atos 2 diz eles continuavam a reunir-se louvando a Deus e tinham simpatia do povo Gálatas 6 diz e nós não nos cansemos de fazer o bem o evangelho nos mostra que nós somos ativos no mundo pra cuidar do mundo pra transformarmos o mundo pra sermos relevantes no mundo nós vivemos aqui com os olhos na eternidade olhando pra Cristo apontando pra Cristo é Cristo por isso falar de evangelho é falar contra a cultura é contra a cultura tóxica mas a favor da cultura que mostra quem Cristo é na beleza na arte em tantas expressões então de novo a cultura em si ela não é um grande problema existem coisas da cultura que nós vamos opor inclusive falamos em algumas delas no começo se a modernidade ela é líquida ela é instável ah, os valores do reino são imutáveis o valor do reino não muda se a procura ela é uma autoajuda nós anunciamos a ajuda que vem do alto se todos os caminhos levam pra Deus na cultura nós apontamos pra Cristo o único caminho pra vida se vivemos uma realidade privada cada um por si Deus por todos bom, nós falamos de ser sal e luz pro mundo e se nós vivemos no nosso individualismo nós ressaltamos ser corpo de Cristo você vê valores da cultura e você vê valores do reino e são esses do reino que nós vamos anunciar contra os valores tóxicos e de novo eu não quero que você saia desse tempo de reflexão dizendo bom, tudo na cultura é ruim eu não falei isso eu falei que Deus ele precisa derramar sobre nós o Espírito Santo pra termos discernimento em dizer isso aqui dá isso aqui não dá isso aqui fere evangelho mas isso aqui não fere evangelho tem coisa que fere tem coisa que não fere e naquilo que fere que nós temos coragem coragem pra dizer tá errado por isso eu quero deixar três desafios pra nós primeiro deles ser sal e luz é se envolver é conhecer e influenciar o mundo que nos cerca isso vai além da Redentor nós precisamos olhar pra além dos muros conhecer a cidade conhecer as pessoas conhecer a cosmovisão conectar talvez seja uma forma da gente parar de dar resposta pra pergunta que ninguém fez segundo desafio que nós saibamos exaltar a beleza da cultura mas também tenhamos coragem de nos opormos ao que vai contra o evangelho nem tudo na cultura nem tudo nos nossos tempos aponta pra Cristo tem coisas tóxicas e contra essas nós vamos contra então eu quero lhe motivar tenha coragem pra dizer isso aqui tá errado não é por aqui não é isso que Cristo quer de nós coragem 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 como nós lemos no começo do culto sermos dignos e sermos perseguidos por causa do reino e o terceiro nós só conseguiremos viver no paradoxo do envolvimento com o mundo e não nos amoldarmos com as toxinas culturais se nós tivermos alicerçados em Cristo e na sua palavra eu quero dizer que se nós não tivermos um relacionamento com Jesus diário uma caminhada séria com ele rapidamente a gente vai engolir a cultura achando que é evangelho falando de evangelho pra uma realidade que não existe mais mas conectados com a palavra conectados com a palavra Deus vai nos derramar o Espírito Santo pra nos mover pra nos moldar nós colocamos embaixo da mão dele dizendo Senhor fala apesar de nós porque nós somos falhos e pecadores que nós nos apeguemos a palavra a Jesus Cristo e ele vai ele vai nos mostrar o que na cultura é bíblico e o que é tóxico ele vai mostrar que Deus possa nos ajudar a viver nesse mundo sermos bênção mas não engolir tudo o que nos dizem por aí vamos orar Deus de amor de graça Deus de misericórdia nós queremos te agradecer porque nós temos uma cidade pra nós convivermos obrigado Deus porque nós como comunidade redentora estamos num lugar estratégico obrigado Senhor porque nós estamos na Trajano Reis uma rua que muitos tem todas ressalvas mas aqui é o nosso espaço nos ajuda Senhor a nós sermos sal e luz do mundo porque isso não vem de nós isso é movido por Ti que nós possamos entender a realidade Curitiba Deus e nós não sermos igreja medieval mas igreja pra Curitiba em 2020 que anuncia o reino Pai nos dá coragem nos dá ousadia pra nos colocarmos contra aquilo que fere o Evangelho existem coisas incríveis na cultura Pai nós queremos exaltar essas coisas mas Deus aquilo que fere nós não queremos e nós não vamos engolir e Deus querido obrigado porque nós podemos confiar em Ti que nossa vida esteja alicerçada num relacionamento contigo numa dependência total de Ti porque sem Ti nada nós podemos fazer então Deus nos ajude a viver nessa linha tão tênue entre sermos engajados na cultura e não nos intoxicarmos com aquilo que fere o Evangelho nos colocamos nas Tuas mãos e nós clamamos nós clamamos Pai que nós sejamos sal e luz nesse mundo que nós falemos de Cristo do Reino só de Cristo amém somente em Cristo esperarei Ele é minha força sai meu cantar meu alicerce é meu rei fim do mais revolto lá amor maior profunda paz o meu temor silente está és tudo em mim consolador vivo na luz do meu Senhor somente em Cristo que carnou ao sobre a terra caminhar cheio de amor que se doou para os carrascos o Seu salvar foi nesta cruz que Ele cumpriu toda justiça o céu abriu caiu sobre Ele toda a lei vivo na morte do meu rei jazia ali o corpo seu foi apagado a luz de Deus mas ao morrer ressuscitou e sobre a morte conquistou vitória plena vivo está para toda a escravidão quebrar pois Dele sou e Ele é meu e Ele é meu comprado pelo próprio Deus não há mais culpa nem temor pois Sua vida pulsa em mim sou obediente ao Criador a cada dia até o fim nem o poder nem o ardiu vai desfazer o que cumpriu até que volte o Salvador vivo na força do Senhor o que cumpriu gente querida estamos chegando ao final de mais esse nosso tempo de culto espero que Deus tenha falado tremendamente ao teu coração e que nós possamos sair desse movimento online desse culto nesse dia buscando mudança levando isso não só para esse nosso dia mas para a nossa vida se nós queremos ainda nos colocar em oração o tempo de oração final desse culto Deus de amor de graça e de misericórdia obrigado porque a Tua palavra ela vem ao nosso coração obrigado Pai querido porque mesmo sendo como somos falhos e pecadores Tu continuas derramando graça amor e misericórdia sobre nossas vidas ó Deus querido nós queremos clamar de que nós possamos estar engajados sim na nossa cultura mas Deus que nós não nos amoldemos a ela que nós possamos ser sal ser luz e ser bênção mas ó Deus nós só conseguiremos isso vivendo um relacionamento contigo por isso Pai querido que nós possamos Te buscar intensamente a cada novo dia buscar um relacionamento uma intimidade e se reflete Deus e se reflete na nossa vida no nosso dia a dia Deus querido nós ainda queremos trazer diante de Ti alguns pedidos de oração nós queremos pedir Pai por tantas pessoas sofrendo por causa do Corona tantas pessoas que perderam seus empregos tantas pessoas em situação de rua tantas pessoas que não sabem mais como pagar suas contas ó Pai e nós clamamos Deus derrama do Teu cuidado sobre essas famílias nós pedimos Deus pela nossa cidade pelo nosso país tantas vezes polarizado tão agressivo mas ó Deus que o espírito da paz do amor e da harmonia também possam reinar na nossa sociedade ó Deus nos incomoda para que nós saiamos do nosso conforto da nossa zona de conforto e nós possamos nos mover em direção das pessoas nos move Pai que esse tempo de quarentena esse tempo de de isolamento não seja desculpa para que nós não cuidemos de pessoas nos dá meio Senhor nos mostra para quem ligar fazer uma videochamada que nós possamos cuidar de pessoas num tempo tão doloroso nós colocamos nas Tuas mãos nós não sabemos o que vai ser do amanhã mas nós sabemos que Tu és o nosso Deus e isso basta Pai as demais coisas que estão nos nossos corações nós queremos deixar diante de Ti quando oramos a oração que Teu Filho nos ensinou dizendo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome venha ao Teu reino seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois Teu é o reino o poder e a glória para sempre Amém que também o Senhor Deus Ele te abençoe que Ele te guarde que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti que Ele tem misericórdia de Ti que o Senhor sobre todos nós derrame da Sua paz que nós possamos levar essa nossa semana conectados com a cultura nos opondo aquilo que se opõe ao Evangelho viver num relacionamento com Cristo que Deus nos dê coragem e ousadia que Deus nos ajude Amém Então gente querida nós queremos ainda nos colocar à disposição de vocês se você estiver precisando de algum acompanhamento de alguma oração se você tem sofrido com alguma escassez da sua casa você pode entrar em contato conosco o telefone está aqui embaixo anotadinho nós queremos cuidar de você para que você não passe tempo de pandemia de maneira solitária então entre em contato conosco nós vamos estar lhe esperando também você pode acompanhar tudo que acontece na comunidade do Redentor nas nossas redes sociais também está tudo marcadinho por lá e também lhe convidamos agora para continuar um bate-papo numa sala do MIT nós queremos ainda conversar um pouco sobre esse nosso tema termos ainda um tempo de oração pelo menos para a gente matar um pouco da saudade nos enxergando pela tela do computador então seja muito bem-vindo para esse nosso tempo de conversa ainda conversa no pátio então que venhamos todos um ótimo abençoado domingo abençoado domingo abençoado domingo